14 a 18 de julho, cinco dias de técnicas osteopáticas de compreensão fina do que um osteopato pode fazer com os bebês. Primeiro, como facilitar a concepção, como facilitar a gestação, como preparar a moça ao nascimento e como ajudar no nascimento. As duas outras etapas vão abordar o bebê e depois o jovem, o bebê até 8 anos mais ou menos, até 14 a 18 de julho em BH.